e já sabe que era tão difícil para pescar na hora o que que tem um escorro ali que tá aberto e outros fechado tem três ali quatro fechados onde é perto do cavalo aí aí ó e será que é só para mim esse na reta da minha vara para mim tá fechado é que não é tabugado sei lá eu peguei um alibot não é que lá ela tá sem o celular? não que eu funcionar só que eu pode ver a mão do peixe que ela deve eu peguei um alibot eu peguei um alibot eu peguei um alibot eu peço aquela enguizona vei é fácil pra mim pelo amor de Deus você vai aqui lá brincando tu vai ver é difícil pra caramba fazer um like e um like em que é de lava você tem novas ideias para maturar dentro de zona finalmente na moral finalmente chega de pescar pra mim já deu você não conseguiu ir, você coloquei o escar no seu escovo? coloquei, tá tudo alimentado já amanhã o cara é só coletar porão questão de guardar esse negócio ali e rolar na mina só pela audácia esse cara duvidando ai duvida? pera ai, vai ver se não rolar agora vou só ir ali na moda da minha e ta cheio de pilha vou vir na manhãzinha primeiro aqui né vai que ela tem algo útil tipo uns turjão né vou vir aqui vamos lá boom não É um ovo de pata, Renan. Ovo de pata? É, eu comprei com ela aqui. Dá pra levar lá pro centro comunitário. Cara, o que você comprou, cara? Tem um pata lá comigo, tem um monte de ovo de pata lá, mano. Já era e tal, velho. Pode ficar lá, Tom, agora. O que que tu me levou ainda, então, velho? Eu não tô fazendo centro comunitário agora, porra. Não tá fazendo, velho. Não tem pata, não, velho. Coloquei vaca, coloquei cabra, só perca um filhote ainda. Coloquei uma pata. Tá fazendo vinhozinho pronto agora, velho. Beleza. E aí? Deixa eu pegar uma pata. Não, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. mais vinte e dois vinhos de carambola pronto 69 mil 69 mil com vinte e dois vinte e dois, né faz as contas em contas que é um vinho só de carambola um só é três mil e cento e cinquenta três por cento e cinquenta o de o de fruta antiga ele é mil a menos o de fruta antiga é mais barata? é só que você no caso tu não gasta, né pra ter ele, sabe, de novo como assim? o lucro seria nesse por exemplo, fruta antiga você pode ficar produzindo ali com aquela produção de semente, sabe você não compra a semente aham eu achava que ele não compra a semente da ramai, irmão não, é que ele compensa nisso mas sei lá, o bacana é tu ver aquela belada, né é O que é isso? O cara tá só na pesca agora, hein? O cara me abandonou aí, ó. O cara não tinha nada, o cara só mexia com pesca. 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 O cara nunca mexia com pesca. O cara já mexia com pesca. 10% a mais E chance dobrada de encontrar o T-J Peixe A massa do peixe vale mais Você sente que um novo caminho se abriu Vai ele Eita velho, pareceu pra mim ali velho Caraca Oh, espere pra gente entrar na J1 por favor Licença aqui ó Ah que nível? J1 só Espera velho, espera então velho É, toma aí toma Eu pedi algum tipo aqui ó Vou lá na tela coletar aquelas 80 cor Olha lá então velho, aproveita Olha lá velho Caraca 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 Passaram a botar umas trufinhas já ó Quer dizer Isso aí pô Ai que burro Caraca O ovo fica coletado Tá ficando sem fina em A verdade Tá ficando sem fina em um lado Tá ficando sem fina em um lado Só que ele tá usando aqui Tá ficando com minha cara O que tá ficando com minha cara O que? O que ele é? O que é que é que é? Olha vai de cá Tem uma... tem uma opa O que é isso? 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 aqui só arrumadinha rápida que era assim eu vou lá o espaço animalzinho de pedra E a gente já era, mano. Mano, só porque eu preciso comprar as iscas no Willy, ele não tá, mano. É ruim, né? A gente já não vai ficar só, mano. E aí, portão. Ah, tá, tá. Aumentada aqui. Tem uma aumentadinha na área dos animais aqui, velho. Ó. É desse jeito. Tá vendo? Essa aumentada. Não. Tem que valorizar os bichinhos aí, cara. Vou pegar desse bichinho aqui, pô. Tá com um galinha lá fora da minha casa, o que que é isso? Cuidado bem dos bichinhos, pô. Vou tentar fazer os baixos aqui embaixo. Ponto. Eu vou brincar. É difícil não ver esse nível 10. Isso, pô. O nível 10 demorou muito bem. Desculpa, ajuda, pô. Auto-recolhedor aqui. Pagou, vem circulando uma auto-recolhedora? Tem grana reta. A qual planta aí de grana? Preciso. Tá cortando, tá junto com o Tonizo? Pô, calma aí. Ô cara, ô cara, mano. Peguei com a cabeça. Olha. Tem que bater o meu dar. Vou pegar as pilhas. Vou fazer umas lâmpadas. Vou fazer umas lâmpadas. correntadas. Amê. Apareceu um funz. Com... Assim? Obtenha. willê a página? Hum? Vou pegar as pilhas. É, então alguém vai Mask. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Sim, para não ficar aquela bagunça de ovo espalhado pelas plantas. Só uma passada aqui para coletar as trufas que eu não coletei. Já está acumulada ele. Estou 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 acumulada ele. Acabou o feno. Acabou o que? Acabou o feno. Acabou o que? Acabou o feno. Caraca, meu velho Tô com a nossa semente aqui, velho 20, 40 Tá cortando mesmo 52 50 é 2 Não, tô com 52 52, não 53, trufa Qual que é, Felipe? As trufas não As trufas não Você nem pra que lado tá o negócio, velho? Não, é só você colocar dentro do Aonde você pega, pô Eu vou montar o CD Não, pô Dá pra colocar o Xeno No próprio lugar onde você pega Dá pra colocar o Xeno No próprio lugar onde você pega Dá pra colocar o Xeno O Xeno? Pega o Xeno lá no galinheiro Tá lá, gente Volta, volta, volta Tô embora, velho Não, não Não precisa nem pôr que ele vai embora ali Ouro e acaba, velho O que é isso? Eita, aqui já. Vou pegar essa semente logo aqui. Não vai dar tempo de eu comprar mais. Eu passo em cima da plantação mesmo. Fogado, né? Vou pegar mais uns 200. Caramba, tá portando, hein? Uma lote. É, tem que sobrar, né, velho? Mano, na moral, mano. Vou ter que upar agora, né? Boa. Sussaninha. Tá demorando, velho. Tá dergue, ali, ah, né? Saia fora! Sai pelo amor de Deus Meu Deus Caraca Eu vou ficar aqui Até essa galinha sair Aqui não dá mais tempo Caraca Galinha sujenta Ela tá parada Tá todo mundo estático Aqui O que é isso? A gente não já tá me ajudando Tem que ser essa galinha Cadre Tá tudo parado Será que é porque você tá pescando? O que? Será que é porque você tá pescando? O que? Os bichos não estão querendo se mover mais? O que houve? Sei lá Faz sentido A minha galinha ou é a sua? Minha Os animais estão tudo parados Porque Sei lá Deve ser seis horas da noite A gente já tá indo pra Mas que hora que é? Seis horas da noite A gente já tá indo pra Não é mano Eles estão tudo lá de fora Aqui pra mim Tá fechada a porta A porta Tá aberta A porta que entra no galinheiro Tá aberta Caramba As galinhas e os porcos Estão tudo estáticos Lá parados Sei lá Entra a linha de casa De volta Mas eu tô na Robin Deve ser porque Foi justamente no horário Que você clicou pra comprar Que deve ter cuidado Separado Tá ligado? Aí a gente vai poder voltar Tá ligado? É sim Deu bom 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 Outro poço, ó. Que poço, mano. Fazer a bola, né? Caraca, vinte uma hora já, velho. Que isso. Então é uma coisa que eu parei a ver pra pensar aqui agora. Se ao invés de eu dar o melhor presente aí do personagem, eu der o pior, toda vez pra ele. Então assim, vamos lá. A Hayley, ela odeia fragmento prismático. Por que se toda vez eu der um fragmento prismático pra ela? Será que ela... Será que... Podia ter uma opção de torcer, ela ficar com muita raiva de mim, tá ligado? Caraca, eu tô te agredindo, velho. Pô, sei não, velho. O que que aconteceria, né? É, tipo assim, tá ligado? Bebe e beba. Beba. É, tipo assim, tá ligado? Ele deu nove ainda, mano. Na moral. Isso, hein? Pô. Pô. não aguento mais ficar pescando na moral você tem covo imagina já peguei 80 covos já peguei 80 covos ou seja, tem 160 covos e além disso eu ainda peguei 50 covos separado no total 160 covos 110 já peguei 110 covos e nada tem que contar os peixes que estou pescando aqui direto está pescando para complementar mais vezes demora muito super pepino é difícil de empanhar é chatinho de pegar é 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 que é difícil aquela mulher do carrinho ter de melão, vai de ouro na verdade, pois é. Consegue me vender umas madeirinhas aí não, Ria? Vender madeira? Ah, o cara passou a mão em tudo, velho. Cara, se vender é uma palavra muito forte, né? Consegue me dar as madeiras aí, velho? Pode. Ah, seria o quê? Um... Um pack? Um packzinho, velho? Tá na mão. Vai vender ou tu vai dar, velho? Cadê tu? Bom, depois eu tenho um passe grátis aí pra pegar qualquer coisa que eu queria depois aí. Claro, velho. Cadê tu? Aqui, velho. Perto dos teus porvos aqui, velho. Tá jogando um trufo, um atrás, olha a outra. Ok, isso valeu, velho. Bora. Agora eu vou dar uma enfeitadinha aqui, velho. O cara comprou a casa de passarinho, ó. Eu trouxe a casa de passarinho pra recuperar ali, velho. Ué, tá tendo evento no deserto? Bora. A Emily acabou de passar por mim entrar no... Havan? Onde, bro? Não. É aniversário da Sandy. Lá no deserto. Ah, não. Eu não pulei lá no deserto, então. Esca, rapaz. Eu tô indo pra ele. Eu tô rolando o que tem aqui. Cara, fica rolando aí, velho. Cara, vai ver que é uma animação que gosta ainda, né? Eu vou dar um peixe pra... Mandou um peixe pra Sandy. Uma brema. Vou voltar, ó. Deixa eu ver que... Vai o dia aqui. Não consigo trocar... Os bagulho lá. Deve ser no domingo, né? Que é pra trocar... Aqueles... Aqui na Ward Jade por... Escada, né? Acho que é. No domingo é sexta-feira, hein? Que troca aquilo, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Que que tá? Por que cê tá querendo trocar já? Não. Queria só ver outro dia pra... Eu tô com umas... Eu tô com umas... Trinta e pouca Jade lá no... Baú. Já. Caraca, velho. Ah, já são trinta escada, né? É. Trinta escada, velho. Será que é agora, Felipe? Ou porra? Cê, velho. Cê agora ou amanhã, né? Ai, né? Não. Meu Deus, não está a pressa da mensagem ainda, falta mais, falta só o Iciso agora, mano. Ficou nervoso. Caraca. O cara tá coletando. Esperando ver a minha estadizinha. Pronto. Cante O Carteiro. Diz grupo de casas. 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 E aí, aí, não, vai pra dentro, vai, vai embora, vai embora. Moral. Caralho, aqui, velho, pra fora. 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 Caralho, aqui, velho. Rapaz, acabou minha isca toda mano, ainda faltou colocar isca no covo, não deu tempo de comprar no Willy, agora tá eu pescando sem isca. Não apareceu uma ameaçagem. 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 É muito importante. Quê que morebeis que avui sua ameaçagem, você tem que hair. Não apareceu uma ameaçagem. Tchau. 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 O que? Isso aqui que você colocou para a Robin fazer, eu quero. Eu posso. Acho que vou compor... Ah, pra decorar. Vou colocar uma escada de passarinho, ó. Ainda sabe que os seus animais não gostam disso aqui não, né? De ser ficando artificial, né? Tem que ser grama pra eles comer, né? Ah, eles se viram, velho. Se viram, velho. Tem que botar grama pra eles ainda, velho. Como tá tendo comida do lado de dentro, aí eu não tô precisando me preocupar com o lado de fora, só que... Aham. Não, põe aí, né? Não. Não, põe aí, né? Não, põe aí, né? Não, põe aí. Não, põe aí. Olha o passarinho, velho. Na casinha. Bacana, velho. Passarinho, em cima da casinha o passarinho, velho. Não, põe aí. Na moral... Acho que ele aberta e ele tá voando. Tô vendo um Clint aqui, velho. Tô com uns ferrinho com ele, velho. Não, põe aí. Ah, festival que pô é essa, velho. Que festival que é hoje? The stage? Feriódica? Festival, acho que da feira. Feira? Ah, tá. Que vale, velho. Como é que você vai pescar, Rian? Fala pra mim. Ah, Rian, vai pescar lá, velho. Como que eu vou pescar? Passar um totem que você vai pescar lá, velho. Esse cara não vai upar nunca não, velho. Caralho, filha da puta! 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 E tu, velho? Só aqui na... Uma esporca aqui. Ó! Pode te dar, né? Meu Deus, eu tô sem risco. Caralho, filha da puta! É muito de medo, velho. Na moral, filha. Calma, tem uma sorte aqui nos covos, mano. É essa dos covos aí, velho. Caralho. Caralho, eu tô sem risca, moleque. Putz, que pariu. Eu tô sem risca, velho. Que risca? Acabou, mano. Não tive nem mais risca pra poder colocar no bagulho. Caralho, velho. Veja aí. Tá bom, cara. Oh E agora Felipe E aí O Thiago velho, o Willy não abre então? Não, tá trancado Tentar pescar sem risca mesmo Só velho é maravilhoso Pegar os bagulhos Pô Agora se eu for aí eu não consigo sair daí também Mas nós vamos voltar na fazenda Quem pode andar na fazenda no lugar Pode ser E tu as risca, ele foi onde? Ixi A minha acho que tem que fazer mano Tá no baú perto da minha cama Só quem tá fazendo tá no da direita E a risca tá no do meio E a risca tá no do meio E aí 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 OK Mas se você for bem atrás, é bastante isho, é preciso colocar no escovo também, tá ligado? Aham Tem bastante carne de inseto no meu baldo meio Ah, tô aqui já Fiz assim Fiz assim Eu queria falar dos insetos aí, eu tinha acabado de usar o totem, mano Só dava pra ter feito mais Oi ó Oi Quantos diamantes você tinha, você lembra? Eu tinha mais de 20, mano Vixe, velho Deixa eu ter meus diamantes que eu sustento aqui mesmo Tenho nem ideia de quantos... Tem mais de 20, ó Ah, devia ter pouco então Devia atacar bem pouco então Tem mais de 20, tá ligado? Ah, vai dar 5 horas da manhã já, mano, eu não consegui o 10 nunca, mano. É mesmo, agora tu vai pescar. Não, cara, não é possível que você consiga o parque de verdade tão rápido assim, mano, que isso, cara? Rápido não, né, gente? Você comeu alguma comida especial, mano? Não, isso aí não ajuda não, pô. Comido não ajuda a upar, né? Caramba. Tem que ser um sabadão, né? A MENTIÁphen Entendido? MENTIÁUS DOES ENT kyste DEM TUN güzel Vem lá pegar esse guia, velho. Ver se dá, né? Boa, risa. 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 Comanda 100 Vamos lá, velho Que lixo Aqui quebra esses lixos que fica abrindo, velho É, vem muito Você jogava sua vara longe ou perto? Longe Não sei, você me transfere, né? Caramba, aquele negócio do horário eu achei que tinha pegado lixo Opa Vamos lá em aqui Opa Vamos lá em aqui Vamos lá, vamos lá em aqui Vamos lá, vamos lá em aqui Vamos lá em aqui Seis só que você tem que já SAS Vamos lá em aqui E aí Peguei. Para, pois faça isso, velho. Pelo amor de Deus. É fácil? Para, é isso. Para, velho. É isso pra caraca. Peguei, velho. Tranquilo, tranquilo. Para, velho. Peguei outro ainda, velho. Pelo amor de Deus, velho. Peixe fácil, velho. Que pop, velho. Peguei uns dois peixes. Peguei. Peguei água para, peguei o galinheiro. Peguei praga lá, velho. Peguei a praga. Peguei a galinha preta esperando lá. é é é é é é é é e 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 Você nunca percebeu. Espera aí, rapaz. Eu não vou localizar minhas trufas. Não, peraí. Tô... Não ia ter uma trufa não, velho. Tinha que aproveitar que eu não tava dentro do galinheiro. O galinheiro não, do selheiro. Aí, ó. Mestre de pescador. Oh, bitch. Passos a dois. Chega de pesca. Na moral. Já demorou ainda. Você sente que um novo galin se abriu. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Peraí, vocês vão pegar uns livros aqui. Vou levar logo. Pegar o quê? Livro. Que livro? Você tem acumulado aqui, pô? Vai pra quê? Vai levar livro pra lá. Vai pra opar, velho. Como assim? Tem que ter livro? Não. Você não guardou teus livros, não? Não, todos já não. Nossa, coitão. Eu tenho um, dois, três livros só. Quando você não usa o mesmo livro, não fala que você ganha XP, velho. Não. Vai pra lá, pô. Pô, eu nunca me avisou, mano. Olha aí, velho. Você que não entendeu, velho, velho. Caralho. Caralho. Que filulão, ué. Ah, você tá vendo? Isso, velho. Eu não vou comentar, vou guardar meus livros aqui. Não vou comentar. Quero ver se conta lá, você sabe na hora, velho. Quando eu usar o livro. Porque tipo, lá nós vai poder escolher uma habilidade, velho. Não. Quando eu usar esse livro, eu quero ver se vai ocupar a habilidade que eu... Você pode tomar um cavalo, irmão? Não. Achei. Para pegar nas tuas. Vai entrar lá primeiro que ele. Tá rolando, hein? Vou lá, velho. Vai lá, irmão? Vai, irmão. Deixa, irmão. Tem quantos livros aí, irmão? Dois. Felipe, se você está lendo isso, ele foi que encontrou a sala secreta que preparei para você. Ó. Duas melhores... Duas diferentes várias... Caraca. A chegar aqui, você provou que possui habilidade e a sabedoria para fazer bom uso desses segredos poderosos. Espero que as minhas cobertas te ajudem nessa jornada para tornar a fazenda por do sol. Tem uma estrela que ilumina o mundo todo. Esse velho não deixa em paz, não, velho. A moral. Último caminho. 6.245. De 10 mil. Que isso, velho? E aí? Vai. 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 Vou ver aqui o que cada um faz. A estrela de coleta, semente de árvore místicas. Tinha plantada para cultivar uma árvore especial. Totem de tesouro. Ó, bacana, só de tesouro. Tato das bênçãos. Dois de índio. Dois de pátria de abscursos dourados e de animais. Dois de índio. Dois de índio. O que vai pegar aqui, mano? Tem essa, mano? O que vai de forma? Processa 5 barras de cada vez. Caraca, é querendo ser de minério de... 3 carbões por uso, caraca... 25. Sim. Poral. Vai ser nem o que cada um faz? Não, não, não. Só vi, só que eu achei esse aqui de cultivo maneiro, ó. Tocar esse estado vai considerar uma benção única a cada dia. E tem aqui também, ó. Agora você pode encontrar bisprutos dourados de animais que não, né, que dobram os produtos de um animal. Da fazenda. Não funciona em porco. Ah, porra. Você pode pegar todos, na verdade, entendeu? Não precisa ser um só, você pode pegar todos. Essa da mini forja é aquela forja do vulcão, sabe? Sigorna. Morja. Vou pegar a do mais trilha de coleta, velho. Foi. Foi. Eu vou querer pegar o do mais trilha de coleta. Ixi, mas primeiro a gente vai ter que ter aqui o... Caramba, escuro, hein. Tem que completar esse aqui primeiro, velho. Último caminho. Tem que completar esse aqui. Quando a gente adquirir então 10 mil de XP, dá pra vir escolher um desses. 6 mil e pouco. 6 mil? 3.245. Caralho, eu tô com 1.747. Que isso, velho. Tu não achou livro não, velho? Caralho. Tu não achou livro não, velho? Só tinha um pouco... Eu tinha um pouco de livro. É, Felipe. Eu acho que eu vou sair, Felipe. Vai sair não? Pô, velho. Tem um 4 da manhã já. 7.145, velho. Caraca. Pô, na moral, velho. A hora que chega na parte de gol, cara, né? Tem que sair aqui, velho. Ué, ué, ué. Tem que sair aqui, velho. Os caras dá uma comida e tomou um gunk aí já. Ah, tô com fome, velho. E aí, velho. Vou descer aqui e pegar um... Pô, pelo horário aqui também eu não vou comer muito, né? Isso é só um lanchinho mesmo pra dormir, velho. Nossa, tá com muita trufa, velho. Próxima play então nós vamos ter que... cruzar e abusar daquele vendedor de livro, hein? É verdade. Agora que o bichote vai fazer falta, velho. Não sei de... Ah, tem muita trufa. Tem muita trufa aqui, velho. Tava dando uma arrumadinha aqui no... Tem lugares animais ali, velho. Você consegue grama, né? Fazer grama já? Consegui, consigo. Só que eu não tenho fibra. O negócio é esse aí, velho. Fibra foi o problema? Não estou de fibra, né? Não estou de fibra, né? Caraca, posso comprar coisa agora sem a margem e tá aqui, velho. Bacana, velho. Acabou, acabou. Acabou aquele perrengue. Acabou aquele perrengue. E todas as vaquinhas, como é que tá, Renan? Ah, filhote ainda. Filhote ainda. A cabra também? Aham. A cabra tá filhote? Eu acho que tá, mano. É. Também. Tá. Tá aqui a água das galinhas. Aproveitar que não tem nem uma galinha aqui, dá uma... preparada de leve aqui. Ah, não precisa exagerar, tá? É só um traje essa sonhinha. O tempo vai atrapalhar muito. É. É. Esse barulho chato, velho. O que vai atrapalhar esses barulhos de porco, velho? É. Ó, só o peixe gato cabeçudo e o esturjão, né? É. Só esses dois. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Às vezes eu tenho até essa porta aqui no local. Pode ser, né? Seria uma boa, hein? Ó, o peixe gato cabeçudo eu tenho aqui. Tem aí, é? Não. Deixa eu ver não. Não, só tem o peixe gato cabeçudo. O esturjão é complicado, velho. Não tem nada que no comunitário levar o anjo pra ele lá. As minhas árvores estão começando a crescer. As minhas árvores... Vai faltar... Vai faltar um... Vai faltar um melão... De ouro. Cinco de ouro, né? É, eu tenho quatro. Ó, eu tô levando aqui os cinco milho de ouro. Falta pouquinho, mano. Vai. Tó que é, velho. Falta muito pouca coisa. O jogo tá curioso agora pra... Pra liberar uma maestria daquela, velho. Você tá com mil ainda de XP naquilo, né? Tô. Rapaz... O que você tinha achado mais de uma maestria? Falei que eu tinha dois livros naquela hora, mas eu falei zoando, eu tinha mais, eu tinha uns 10 livros, velho. Caraca. É aí que tá, velho. Tipo, livro não deu tanto XP assim. Se der tanto de livro tem que ler, velho. A gente se livra um ovo. Vai faltar aqui ó, pra estufa, se liga, pra estufa, uma berinjela, um ovo de pata e um leite grande de cabra ou de vaca. Esse leite grande aí, mano. E vai faltar um tomate, um mertilho e um melão. Só isso, vou fechar a estufa. Assim, é cinco coisas só, mano. Falta. Ok. Tá ficando, velho. O melão de ouro aqui eu consegui já dar um jeito já. Não tem nada disso, velho. Tipo, do animal aí, dá pra fazer rápido. É, do animal dá pra fazer agora. Dá pra fazer até o bugzinho lá, velho. De aumentar a amizade rápido, sabe? Não sei não. É isso não? Não. Não. Você cancela a animação? Ai, sócio isso pra caramba, mano. Eu não sei quantas técnicas, né? Não, por que isso? Isso é de boa, pô. Eu não sei fazer isso não, mano. Ah, eu sei, pô. Que isso, né? A moral, um bug que tu não sabe fazer, eu sei fazer, velho. Ah, isso aí já... Isso aí já me surpreendeu, velho. Não vai fazer isso não. Tu aperta... Shift direito, delete, R e a tecla pra interagir. Então, tudo que você quer que apertar? Quatro teclas, velho. É o quê? É shift direito... Shift direito, delete, R e... E... Interagir com o animal, né? Direito, delete, R... E aí fica com o mouse ainda? Pode ser com a letra C, pô. Ah, é? Com a letra C? É, a letra C interage também. Ah, então... Seus porcos já tá tudo igual ao máximo. Não, isso aí só funciona com... Com vaca e cabra. Calma, é. Cara, eu tô com o animal agora. Porque você não vai ter... Você não vai ter interação pra fazer com... Ela tem que estar adulta, pô. Porque quando você colhe o leite... Ela... Você consegue fazer uma certa amizade com ela, né? Você colhe o leite, então... Você faz o carinho e ainda pode ganhar amizade coletando leite. Aí no meio da coleta do leite tu vai lá e cancela, velho. A animação... Da coleta do leite aí, pô. Mas tem que estar com um balde de leite na mão. Tem que estar com um balde de leite na mão, velho. Tem que estar com um balde de leite na mão, velho. Cadê, velho? Eu tenho um balde ali, mano. Cadê tu? Tô, né? Tô aqui na... Na minha casa, até. Esse aí é... Esse é um dos grupos mais facinhos que tem, velho. Ah, pra dar a mínima ideia, mano. Aqui, deixa eu ver, ó. Não, mas ajuda a gente mais pra não dormir, ó. Fala. Fala aí. É assim? Não. Os caras estão usando isso até pra quebrar o... Cadê tem uma árvore aqui, não? Ia abrir uma árvore rapidinho aqui com esse negócio, velho. Você vai falar com esse negócio de quebrar, hein? Isso aqui não é mais árvore frutífera, não. Eu entendi mais a mais como funciona. Não sabe disso, não. É aqui que o negócio tá feio, né? Eu tô lá de casa. Pô, se a... A vaca crescesse ali, já podia fazer um teste já pra ver, mano. Será que ela não cresce agora, não? Sei lá. Não sou? Se ela crescesse, já testava já, pô. Tô, vamo lá. Você tem balde aí? Tem. Tá lá no... No baú vermelho lá do... No galpão. Aí você... já vai ver sua... Puta antiga tá pronta. A gente vai sair desse dia? Pô, então vamos lá de coleção, né? Vamo lá ver se funciona. Eu chego que tá uma vaca seguida tá... Não tá grande aqui, não? Ah, não é aqui. Filhote ainda, viu? Não, valeu. Ah, esse balde vermelho aqui que você falou. É um meio de idade ainda. Tomou, mano, velho. A cabrinha, mano. Tá funcionando, velho. Tá com um coração e meio. Já continua, continua, continua. Mas já tá bugando leite aí, mano. Tá, velho. Tá não, tá não. Ah, porque eu pensei que ia ficar vindo um monte de leite aí. Aí ia ser muito ligado, mano. Aí ia quebrado demais, velho. Isso aqui funciona só com a mensagem, velho. Continua com isso, velho. Tá com três corações e meio. Caraca, já tá então, pô. Fica a vaca, filhote. Ah, dei enfiando, velho. Eu acho que é um monte de tal vaca, filhote, velho. Sim. Taseira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que já está lá, não? Eu acho que já está lá. Eu acho que já está lá. Eu acho que vai ter um leite de irido aqui, velho. Eu acho que vai ter um leite de irido aqui, velho. Agora, ó. Será, velho? Já está como esse aqui. Já está nível 5 já, Felipe. Já, velho? Caraca, velho. Essa aqui está nível 0, essa aqui, ó. Não, essa aqui está nível 0. Essa daí já está com nível 5. Tem 5. Ele coletou, velho. Ah, está com um coração essa já. Caraca, velho. Três corações. Eu acho que... Esse aqui é roubado, velho. Caraca, mas a gente não fazia ideia nunca. Já dá pra poder ir. Com o porco não funciona não, né? Não, acho que... Não. Não. Chloe não produz leite. Vai ser temporada só em meio com o porco ou não? Ok, esses aí são os primeiros, pão. Oh, oh, oh. Meu balde, hein? É, tu morre aqui. É bem longe esse balde aí, hein? Pô, Ian, se tu quiser... Se quiser... É que o ideal seria salvar, né, Beto? É verdade. É que aumentou a amizade aqui, velho. Deixa eu coletar aqui essas filhas antigas. Ah, ah, ah. Tô cheio de trufar pra pegar ali também, Beto. Tô cheio de trufar pra pegar ali também, Beto. Tô cheio de trufar pra pegar ali também, Beto. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Pega lá. Corre lá. Oi. Tem um bicho aqui, velho. Que que é isso, velho? Tem um bicho aqui. Corre lá. Corre aqui, velho. Onde você tá? Você tá bugado, velho. Onde você tá? Onde você tá? Tô no meu negócio de galinheiro. Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Olha ali, velho. Embaixo da minha trufa. Chega perto, não. Chega perto. Não tem um bicho aí, velho. Olha lá, velho. Bate não, bate não, velho. Porra. Não tem um bicho aí, velho. Tem um bicho, é um bicho. Não precisa se mexer, ó. Bate não, velho. Bate não. Que que é isso, velho? Tá, velho. Bicho roubando minhas trufas, velho. Pô, é, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu tinha que ver se dava pra matar, mano. Pra que, velho? Meu Deus do céu, velho. Eu tinha que ver se dava pra matar, velho. Eu tinha que ver se dava pra matar, velho. Eu tinha que ver se dava pra matar, velho. Lógico, porra. Caralho. Desde quando tem esse negócio, velho. Desde quando tem isso, velho. Sei lá. Caraca, velho. Salvei a trufa mesmo? Tá. Dá a trovação. Caraca, o bichinho tá trufa, velho. Cuidado. O meuzinho tá até pronto já. Ficou suco, né? Ficou suco, meu. Tinho de carambola, velho. Nossa. Ficou de carambola, velho. Nossa, velho. Nossa, aí, olha. Tá cheio de carambola aqui, velho. Ficou de 51, velho. Vai me dar 166 mil Caraca Acabou a minha humildade agora Qual o bote de dinheiro? 13 mil Vai vender isso aqui Eu já vou Ficar rico já Ficar rico Vamos dar auxílio aqui Meu irmão acordou para ele já vai para a escola Melhor Dá auxílio aqui Melhor que o cara Acorda 5h20 da manhã É só acordar 6h Acorda 5h20 É isso Beleza para já Já vendi aqui já mais 64 mil Com meus olhos de trufa É Mão É É É Então A CIDADE NO BRASIL